O presidente, a oposição orienta sim a retirada de pauta por duas razões. Primeiro, por uma questão conceitual. Para nós, a água não é mercadoria, deve ser encarada como um direito. Um direito fundamental para preservar o principal direito das pessoas, que é o direito à vida. Sem água não há vida. Mas também por uma razão pragmática. As cidades dos Estados Unidos, da Europa, da América do Sul, que privatizaram seus sistemas de saneamento, voltaram atrás. Apenas para citar alguns exemplos. Nos Estados Unidos, Los Angeles e Atlanta reestatizaram o saneamento. Na Europa, Paris, Berlim, Budapest, na América do Sul, várias cidades da Argentina, do Uruguai e de outros países. Portanto, por uma razão pragmática, também é errado privatizar. Por isso, a oposição orienta o voto sim a favor da retirada de pauta. Obrigado.